Fala galera, Marquinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash Iniciando aqui galera, mais um servidorzinho né tropa Servidorzinho Blood né galera, depois daquela tragédia de ontem como vocês viram né tropa Já farmei aqui um pouquinho de peça galera Esse servidor aqui vou começar um pouquinho diferente tropa Eu não vou jogar cera nesse servidor, tá galera? Não sei nem se eu vou ficar até o final desse servidor Vou começar um pouquinho diferente galera Em vez de eu ficar farmando peça pra depois fazer a base Eu vou primeiramente fazer a base galera, fazer o Jarvan Aonde eu vou guardar o meu loot E aí depois eu vou farmar a peça, esses tipos de coisa, tá bom galera? Então eu vou fazer como sempre faço Primeiro o Jarvan e depois eu mexo como fazer base, esse tipo de coisa Pra poder não gastar muito tempo né tropa Ficar upando base, esse tipo de coisa O Jarvanzinho rapidinho você upa ali Upa até partiu pelo gabinete, upa pra ferro Bem rápido né galera, não tem perigo de você tomar raid Tão fácil quanto você fazer uma base grande no início E tomar raid logo no começo né galera Porque você não consegue upar ela Porque vai muito longe pra você upar né tropa Então ainda mais pra quem joga solo é um pouquinho mais difícil né tropa Você tem que farmar a peça, tem que avançar a bancada Tem que estudar a bomba óleo, tem que farmar pra Upar base, tem que farmar também Pra raid, enfim Você tem que fazer tudo sozinho né galera Fazer cartão também Então galera eu sempre vou fazer Jarvanzinho no começo E aí depois eu mexo com fazer base tá tropa Lembrando galera como eu falei pra vocês tá tropa Eu tive a ideia de vocês lançarem um desafio pro Alpha fazer Bem Só não vale galera ó Tô aqui na rua galera esperando reaparecer o Tome Tome Ih morreu com a boa tapa Ative o respeito Alpha bem Bom eu tô usando a estratégia aqui tropa Você fica parado né Eu tô aqui na verdade esperando respawnar os galão né tropa Vim podendo um Toda vez que eu venho aqui tem alguém farmando Então eu vou ficar aqui esperando respawnar E aí assim que respawnar Eu vou ser o primeiro a pegar os galão aqui né tropa Galera consegui matar outro Platina tropa Do mesmo jeito que eu matei aquele lá ó Só que dessa vez o Platina tava cheio de loot galera Já tô levando o loot pra base aqui né Ó já respawnou aqui os galão galera Vou pegar aqui bem rápido Porque senão já já chega um Platina aqui farmando né tropa Eu acabo ficando sem farmar de novo Os galão aqui da rua né Lembrando que o galão aqui da frente da minha base tá galera Eu só vou farmar essa rua galera Em frente da minha base Não vou ficar farmando longe Porque o servidor tá cheio de hack E de Desses bootzinhos aí né Pra estimular assim Então É muito fácil alguém me achar por aí E acabar me matando né galera E eu perder todo o meu loot Então eu vou farmar só aqui em frente da base Pertinho da base mesmo Eu farmo 200 peças 150 peças E já corro levar pro jargon pra guardar Como eu falei pra vocês né galera Agora vocês lançam um desafio tropa Então comenta aí no vídeo Qual que é o desafio que você quer que o alfa faça tá E assim que eu começar um outro servidor galera Assim que eu acabar isso daqui Eu já vou começar a fazer o servidor galera O inicial servidor Fazendo a dica de vocês tá galera O desafio de vocês aí tá bom Então o Platina me seguindo galera Eu vim aqui na 3 de zona tenturar as coisas O Platina ficou me seguindo né tropa Eu fiz uma armadinha pra ele ó Fiz de conta que eu saí pra fora Oi Platina Toma surpresa Toma espeturou Toma espeturou meu regol bosta Usa o refogê vai Isso Boba Toma meu regol bosta Platina respeitou Ele ficou me seguindo galera Ele viu eu indo ali pra 3 de zona E ficou me seguindo né Vou matar o alfa Vou matar o alfa E aí eu fiz de conta que saí correndo E fiquei escondido esperando chegar né Olha já cheguei aqui no Jarvan Já consegui Tava de noite galera Eu não quis gravar pra vocês o vídeo de noite Que farmando peça tipo de coisa Mas tem alguns Platina de novo na rua ali Cheio de luxo também Mas só que tava de noite galera É ruim ficar fazendo vídeo de noite tropa Porque depois tem que ficar Na hora da edição ali Fica um vídeo mais esquisito do mundo tropa Fica muito ruim a qualidade do vídeo Por causa da escuridão né tropa Bom Já aprendi a bomba óleo aqui galera Já fiz A avanceia bancada Dei a bomba óleo E agora a gente vai começar Raidar né Então a base ali galera Que eu vou começar a raidar ela já Dos Platina que tava Na 3 de zona Me provocando né tropa Me perturbando Aqui galera Desses Platina aqui ó Toda vez que eu ia triturar as coisas galera Aqui na Abandonaria não Aqui na Gas Station Esses caras vêm aqui ó Tem um off ali ainda Ela tá de ferro já galera Eu passei aqui agora Há pouco tinha uma parte de Madeira De pedra Eu acho que é uma base treva Isso daqui ó Fico esperando alguém Entrar ali dentro Pra poder Estrancar a pessoa lá dentro Lembra eu não sou besta Vou basar fora Ah então ó Outra base aqui Trave-se tá um mais ali galera Foi Platina Surpresa bem Boa Bom Pelo menos um pouquinho de luxo Já peguei né Abamba Ah filha da mãe Ah filha da mãe Platina saco Ó tem que ser até eu colocar Quatro bombas Só uma Boa Platina Caraca tropa Não é possível Eu não vou conseguir Guardar esse cara galera Olha que desgrava Ele tá lá dentro Só esperando tropa Quer ver ó Quando quebrar já coloca A parede em dó Se quebrar as duas Ainda dá Boa Ai não deu não Quebrou só uma Se quebrar essas duas Ainda dá Porque ele ficava travado Colocando uma Enquanto isso eu pulava na outra Eu sei que tá de ferro ali galera Tem a porta de ferro Só que eu fiquei pensando o seguinte Eu raio dessa Ai já upou também Se eu raio da parede de pedra Ele apavora Ele abre a porta de ferro Então eu pego e raio do ele Desiste de raio da O Platinão Sla Não tem o que fazer E aí Platin Tá construindo aí bem Tome Ai infelizardo Agora eu vou lá na base Buscar mais bomba Eu tava procurando base Pra raidar Dando liberação pelo mapa Procurando base pra raidar Enquanto isso queimava o loot De raid lá na base Vou lá rapidinho Colocar a cama aqui Coloquei a cama aqui Total transportando As bombas pelo Pelo cofre aqui né Platinowski E agora não sou bem essa né Eu trouxe uma 12 Vem aqui né Tropa Fala a gente tem que matar Uns lobos ali galera Cinco lobos Nove lobos tem que matar né Pra poder liberar Um quadradinho do cofre E você Platinowski Já liberou o cofre hoje Hein É só matar nove lobos Platinowski E já libera o cofre Muito fácil E muito rápido Bem E dá pra você guardar A loot importante No cofre né Platinowski Aí ó os donos da base ali ó Vem Platinowski Vem Tome Morreu igual a bosta Tome Oxi Ave Maria Tome Agora replay Tropa Ó Correu Tramontina 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 na testa do alfa Deitou igual a bosta Levantei o Usei meu reviver Já meteu a Tramontina De novo E tome dosado Máximo Custela Olha Saiu toda atravessada Tropa Olha isso Olha Meu Deus Seu caça Saiu virando Marabalismo Tropa Ah é facão Eu achei que era cutela Fim Não é possível Um cutela É tão forte assim Gente Eu acho que deu Direto na cabeça Eu tava sem roupa Com 100 de vida E o facão Se der na cabeça Ele arranca 110 Tropa Eu só um na cabeça E já era Vabamba Nem precisa Ter usado reviver Tem a cama ali Valeu Cadê o luxo deles Abamba É Fechar logo Cadê o luxo Desses platinhos Não tem luxo aqui não O cara tava construindo Aqui em cima Será que ele tava mudando De base Não O cara tava construindo A base Caramba Mas não é possível Os caras em 3 Não tem luxo na base Meu Deus do céu Tome 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 Aposta cara Isso Boa Morreu igual a bosta Platinha feliz Me fez usar meu reviver Eu nem precisava usar Tem a cama aqui do lado Olha o outro bugado Aqui Tome Ah galera Desse jeito que ficou bugado Platinha Olha Platinha Se você tá assistindo esse vídeo Foi assim que você ficou bugado Quando eu te matei Com a SMG E você com a KM Fulata lá Viu Pra mim você tava Desse mesmo jeitinho Ali Tava parado no ar Dava não ter batado Com o facão Vem aqui Platinha Vem Curioso Toma Você é muito curioso Você tava curioso Vendo o que tava acontecendo Vem Platinha Tome Morreu igual a bosta É curioso Vem Platinha Vem Tome E olha o outro boot aqui Olha aí galera Olha o bootzão de hack aí Já vai de Já vai de ralo também Já vou mandar o vídeo dele Lá pro Pro e-mail da empresa Já vai de ralo Se tiver com alguém Na equipe dele também Já vai aqui pro velhéu Boa Platinha Muito obrigado Então vamos embora Aqui galera Isso que acaba Chegando outro hack Porque hack eles é boot Eles não aceitam perder O que acontece Você mata um Ele chama outro Aí a gente mata o dois Chama mais outro Aí mata o três Chama mais outro E assim vai É igual o clã de boot O clã de boot É raida eles Ele chama outro clã Pra ajudar Aí vai os dois clãs Aí você raida os dois clãs Aí chama o terceiro clã E vai indo Vai chamando cada vez mais clãs Porque eles não aceitam perder Tropa Eles não aceitam Eles não conseguem entender Que o servo dele é muito fraco Eles não conseguem entender Que eles tem que treinar Pra ficar melhor Pra eles é a quantidade Que muda né Ah baba Aí eles tem que jogar Em 40, 50 Pra conseguir raidar Às vezes até um solo Os caras juntam dois Crianças pra poder raidar Tropa E mesmo assim Ainda vem e toma raid Ah baba E aí como eles não aceitam Olha o Pratinho dormindo Vai morrer na bamba Ah baba Dá que explode bem Falei Pratinho Vai explodir Você não quis ouvir Não Já tranca logo aqui Olha o curioso ali Outro curioso Vem Pratinho Vem aqui Cuidar que você vai Ah tem uma porta Que tá sem cadear galera Vou trancar ele aqui dentro Show o pai Isso aqui Olha ele Bugando milho ali ó Pra colocar qualquer Sem que ele Pronto Foi isso que beleléu Ficou trancado aí Pra tina Coitada Tá apavorado Já sei bom Batou Também não tem lute Que não Troca Meu Deus do céu Então mas aí Nisso servidor né Primeira hora De servidor ali né Então qualquer Base que se raidar Tá valendo A mesma base Um jarvãozinho De pedra Que você deixa Ah vou por cima Aqui galera Ó Não falei Vou quebrar aqui em cima Vou matar a bancada Ali né galera Ele pode subir na bancada E fugir Não sei o que eu mate Ele bem rápido né Toma Nossa Tomei 86 já E aí Pratinho Tá pronto pra morrer Toma Morreu a bosta Ah Já era Achei que ele ia usar Um reviver ainda Ah também Não tinha lute Nenhum não Não sei Só o ipa Esse aqui Vamos embora Pra base Lembrando galera Pra você que não é inscrito No canal Já se inscreve E deixa o seu like Bem Galera coloca o seu Desafio aí No comentário Tá bom Que o Alfa vai fazer No próximo servidor Tá bom Lembrando Não vale desafio Alfa Desafio você Gastando dinheiro No last Não vale isso aí Tá bom É só desafio Dentro do jogo Tá bom Valeu galera Viva F.com por aqui Foda